O Parque Nacional da Furna Feia é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral ao meio ambiente. Criado em 2012 entre os municípios de Mossoró e Baraúna, no Alto Oeste e Potiguá, o parque possui a maior concentração de cavernas conhecidas de toda a região nordeste. Ele ainda não está aberto à visitação, mas a expectativa é de que abra no segundo semestre de 2019. São 44 cavernas só na zona de amortecimento. Essas áreas protegidas ao redor do Parque Nacional cumprem o papel de borda para conservar o equilíbrio ecológico da Furna Feia. Não é a área do parque especificamente, é uma área que é definida para ter propriedade privada, para ter loteamento dos assentamentos. São 25 mil hectares aproximadamente. Então as pessoas vão continuar tendo suas atividades rurais. E nessa zona de amortecimento, é onde tem atividade que tem processo de licenciamento ambiental, é necessário que elas tenham uma autorização do parque. Administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a Unidade Brasileira de Proteção Integral da Natureza foi criada em 2012. São 250 cavernas ao todo. Uma área de 8,4 mil hectares entre dois municípios do Rio Grande do Norte. Mossoró e Baraúna estão localizadas a aproximadamente 300 quilômetros da capital. E o parque torna-se o maior em concentração de cavernas reconhecidas no Nordeste. Depois da criação do assentamento Maís e do início do processo de desapropriação pelo INCRA, daquela área, a área de reserva legal da antiga fazenda, que era uma área de caatinga muito bem preservada, tinha a existência de três cavernas. Então a população já conhecia três cavernas na região. E aí o Centro de Pesquisa e Conservação de Cavernas veio para Mossoró e começou a fazer alguns estudos sobre essas cavernas em especial e entender qual era o grau de relevância dessas cavernas, qual eram as particularidades que elas tinham. E quando eles chegaram aqui, se depararam com uma surpresa. A população conhecia apenas três cavernas, mas eles começaram a descobrir uma série de outras cavernas, todas muito próximas, dentro da área de reserva legal do projeto de assentamento Eldorado dos Carajás 2, né? Projeto Maísa. Vamos entrar agora na principal caverna, que dá nome à unidade de conservação. Mas primeiro as orientações. A gente tem que estar de capacete, de bota, de calça e camisa. Esse cânion foi formado pela erosão das chuvas depois de décadas e marca o início da caminhada até chegar à caverna da Furna Feia. Geologicamente, a área corresponde a um erguimento tectônico com mais evidência na Serra Mossoró. O ápice dessa região representa um divisor natural das águas, que escoam a leste para a bacia do rio Mossoró e a oeste para a bacia do rio Jaguaribe. E o Parna possui um sítio arqueológico confirmado de painéis de pinturas rupestres, figuras que lembram animais e a contagem no tempo. A gente tem uma caverna que se chama Abrigo do Letreiro. Letreiro justamente porque tem essas pinturas rupestres. A gente não tem estudo sobre essas pinturas. Não tem quando elas foram feitas, que a gente chama de datação. Então seria necessário que tivesse um estudo específico para essas pinturas. A gente não sabe se foi um grupo indígena, se foi quais que ia ter passado os nossos que foram, passaram por lá ou se moraram lá para fazer essas pinturas. A exposição de lagedos e cavidades foi gerada principalmente por precipitação de minerais, a partir da água do mar ou por acúmulo de fragmentos e de conchas de animais, cuja origem se deu há aproximadamente 90 milhões de anos. São rochas carbonáticas que surgiram aqui a partir da abertura do continente, vamos dizer assim, a partir da abertura do Atlântico, que teve a formação da Bacia Potiguar, onde teve a formação dessas rochas carbonáticas que em contato com a água dissolvem e dão origem a esses vazios subterrâneos que são as cavernas. A expectativa de abertura para visitação turística é o segundo semestre de 2019. São mais de 100 espécies de plantas e aves catalogadas. E a relação com o assentamento Maísa será estreitada quando a exploração do ecoturismo começar. A ideia é que com a abertura do parque, a nossa previsão é no segundo semestre do ano que vem, a gente capacite pessoas das comunidades do entorno e essas pessoas recebam uma permissão para fazer o uso econômico da atividade de condução do visitante. A gente vai treinar condutores de visitantes, principalmente nas comunidades do entorno, e aqueles que forem aprovados no processo de treinamento recebem uma permissão do governo para explorar economicamente a atividade de condução de visitantes. É uma estratégia para que a gente possa trazer retorno econômico para essas comunidades. Associando o ecoturismo e o turismo espeleológico com a visitação das cavernas, o parque pode ser incluído no roteiro de quem passa pela cidade. Na caverna da Furna Feia, existem cortinas fantásticas para visitação. Existe, por exemplo, um espeleotema bastante famoso, que quem vai lá visitar, quando a gente leva os alunos, por exemplo, eles querem tirar foto, que é a pedra do tubarão. Então você tem uma formação calcária, esculpida em função da dissolução do carbonato, que deu origem a uma rocha que lembra a cabeça de um tubarão. Esses elementos têm um valor patrimonial e podem garantir o desenvolvimento da atividade turística voltada a esse foco dos geossítios, do patrimônio geológico e patrimônio geomorfológico. Isso, naturalmente, deve atrair no futuro muitos turistas aqui para a cidade. Então nós estamos também, enquanto associação comercial, compomos o Conselho Construtivo do Parque, estamos aqui contribuindo, fortalecendo, para que isso seja mais uma atividade, entre as tantas que nós estamos trabalhando, para tornar também o turismo uma atividade econômica que traga desenvolvimento socioeconômico para Mossoró e região. O Parque Nacional da Funda Feia, eu enxergo como a cereja do bolo para a nossa região, no que diz respeito ao turismo. O turismo é o terceiro segmento que mais movimenta recursos no mundo, e no Brasil está distante do seu potencial. E a Funda Feia tem um potencial, um diferencial, que vem a se somar com outros diferenciais que nós temos na nossa região, como, por exemplo, a visitação turística às salinas, às fazendas de fruticultura, até a produção de petróleo. E a visitação das cavernas pode movimentar bastante o segmento do turismo na nossa região, que, quando estiver concretizado, será muito bom para toda a região. Legenda Adriana Zanotto